Fala galera, tudo bem? Aqui é Isis Lourenço, eu sou especialista em PNL, Programação Neurolinguística e Inteligência Emocional e estou aqui para falar com você um pouquinho sobre a ansiedade, que já é considerado o mal do século. Só para você ter ideia, nós recebemos mais de 4 milhões de estímulos por minuto. Para você entender um pouquinho mais como nossa mente funciona, o nosso consciente desses 4 milhões de estímulos, ele capta de 5 a 9 estímulos e o nosso inconsciente ele capta cerca de 1.500 estímulos, desses 4 milhões. Então imagine aí, ainda mais hoje, onde o tempo todo temos estímulos. Antigamente nós tínhamos 4 canais de televisão, na verdade você pegava o controle e ia lá com 4 canais e você assistia, você tinha aquilo ali, né? Hoje, hoje nós temos Netflix, canal por assinatura, né? Que tem 200 programas para você escolher, temos a internet, temos o YouTube e quando você abre a sua internet, vem 100 trilhões de estímulos ao mesmo tempo. O negocinho lá piscando do lado de propaganda, o WhatsApp apitando, ou seja, nós temos muito mais estímulos do que o nosso cérebro consegue captar. Por esse motivo vem essa sensação de ansiedade, né? Então o que eu indico para você? A dica que eu te dou hoje é para você, para que você elimine as distrações e faça uma única coisa de cada vez. Dessa maneira você consegue ter o seu foco e isso consequentemente vai aumentar a sua produtividade e essa sensação de ansiedade vai diminuir drasticamente. Beleza? Se você quer saber mais, me siga no Instagram, arroba Isis Lourenco PNL ou no Facebook, Isis Brine Lourenço. Um beijo para você e até breve.